Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez Os abraços que senti me fizeram prosseguir Várias vezes eu caí, mas você me levantou Eu achava esta bem, mas me rendo eu Me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti Eu me rendo eu, me rendo eu Eu dou a ti Toque-me de novo, enche-me de novo Eu não me vejo, sinto a presença Toque-me de novo, enche-me de novo Eu não me vejo, sinto a presença Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez Os abraços que senti me fizeram prosseguir Várias vezes eu caí, mas você me levantou Eu achava esta bem, mas me rendo eu Me rendo eu, me rendo eu, me rendo eu Eu me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti Toque-me de novo, enche-me de novo Eu não me vejo, sinto a presença Toque-me de novo, enche-me de novo Eu não me vejo, sinto a presença Eu não me vejo, sinto a presença Eu não me vejo, sinto a presença